A paz do Senhor! Estamos aqui com o nosso presidente, o pastor João Gonçalves Mendes, o nosso João da Paz. E nós queremos aqui ouvir um pouco da fala do nosso presidente a respeito do que foi esses três dias de convenção AGE, AGO. Eu creio que Deus falou muito ao seu coração, você que nos acompanhou aí da sua casa. E vamos ouvir uma palavra de gratidão a Deus aqui do nosso presidente. Olá amados, a paz do Senhor a todos. Devo dizer da minha gratidão a Deus por tudo quanto o Senhor fez acontecer nesses três dias de escola bíblica, de AGE, de AGO. De fato o Senhor derramou sua bênção sobre nós. Muitas mensagens edificantes e também muitas resoluções importantes foram aprovadas em Assembleia Geral. E todas as resoluções aprovadas em Assembleia Geral de modo muito intenso, no sentido de que o povo acolheu as nossas propostas, de modo que tudo foi aprovado por unanimidade. E esta noite a consagração de quase 200 ministros foi, podemos considerar, o ponto alto da celebração do dia de hoje. Inclusive a palavra de Deus que foi ministrada, devo lembrar, o pastor fez a afirmação de que nós somos os trabalhadores da hora undécima. Quer dizer, da última hora. Devemos então viver para a glória de Deus e proclamar a mensagem do reino dos céus, porque esta é também a última oportunidade. Deus abençoe aos amados e vos enriqueça com muitas bênçãos do céu. A palavra do Senhor diz, eis que venho em breve. Não é isso, pastor? Eu acho que a nossa convenção se resumiu dentro desse tema, não foi, pastor? Dentro desses três dias. Ok, de fato uma mensagem de despertamento ficou no coração de cada participante. Uma mensagem de despertamento no sentido de que devemos fazer a obra do Senhor com vida santa, com alegria, vivendo a feliz expectativa da manifestação do Filho de Deus que nos diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor vos abençoe. Louvado seja Deus. Amém.